A maior objeção pra quem tá entrando nesse mundo das milhas é Ah, eu não tenho um cartão, Black Ah, eu tenho que gastar muito no cartão de crédito pra poder fazer uma viagem Essas pessoas que falam isso estão certas e erradas Certas por quê? Claro que você tem que gastar muito no cartão de crédito Pra comar bastante milhas pra poder fazer uma viagem legal Estão erradas porque você não precisa do cartão de crédito Pra acumular pontos e milhas Até com o seu roxinho você consegue acumular pontos e milhas Fica comigo nesse vídeo que eu vou falar Sete formas de acumular pontos e milhas Sem precisar cartão de crédito O seu Nubank você consegue acumular pontos e milhas Fala pessoal, me chamo Julião Thomas Aqui você vai aprender como transformar seus gastos em viagens Pra você e sua família os benefícios do cartão de crédito E dicas de viagens Também Já quero falar pra você e afirmar cartão de crédito Não é a única forma de acumular pontos e milhas Antigamente até era só cartão de crédito Como muita gente acha Eu preciso ter um cartão de crédito, Black Eu preciso fazer o lequinho de cartão de crédito Não Você precisa ter um cartão de crédito Pode ser um Nubank da vida Pode ser um Banco Inter Pode ser um cartão que não pontua E qualquer cartão de crédito Ou sem cartão de crédito também Até com Pix Você consegue acumular pontos e milhas Claro que o cartão de crédito vai potencializar Ajudar um pouquinho Mas se não tiver Beleza Você pode começar agora mesmo Com a pontos e milhas O cartão de crédito É mais ou menos No máximo 20% do acúmulo total De milhas Se você tiver um Ducks da vida Que pontua 5 pontos Pro alagastro Mesmo assim Ele não vai ser fundamental Para você acumular seus pontos e milhas Para poder viajar Então hoje vamos falar 7 formas de acumular pontos e milhas Uns mais poderosos Outros normalmente do seu dia a dia A questão de acumular pontos e milhas É só você mudar o seu mindset Mudar a sua rotina Sem gastar nada mais Mas você vai mudar a sua rotina E vai acumulando seus pontos e suas milhas Com o decorrer do ano Você vai ver Nossa, eu tenho pontos para fazer uma viagem E por incrível que pareça Isso é real Não é fantástico O mundo de Bob aqui não A gente fala a realidade Mas antes Já deixa aqui nos comentários E fala qual a sua forma preferida De acumular pontos e milhas Quem responder aqui Eu vou fazer um sorteio E vai ter direito a um mês Dentro da comunidade de EMA Dentro dos grupos De network De emissões De passagens aéreas nacionais Internacionais Grupo de compras bonificadas Transfers bonificados E network dentro lá do grupo E contato comigo lá dentro E já se inscreve aqui no canal Também para ajudar o canal A crescer e mostrar Para mais pessoas Esse conhecimento E vamos para a primeira forma Que é comprando pontos Ah Thomas Mas eu não quero comprar pontos Tudo bem Mas é uma forma Muito poderosa De você acumular Seus pontos e suas milhas Bota lá no Instagram Que fala Eu sou milionário Eu tenho um milhão de milhas Esse um milhão de milhas Bem provável Que vieram de compras Comprando pontos Mesmo assim Você comprando pontos Comprando milhas Sabendo fazer emissão Sabendo procurar Essas passagens 90% das vezes Passagem com pontos Com milhas Sai mais barato Do que pagante Do que pagando Lá no site Ó Sky Scanner da Vida Um caiaque Procurando esse site De procura de passagem Sai bem mais barato Para isso Você tem que ter conhecimento Em janeiro Agora fui de executiva De Guarulhos Para Madrid Pagando mais ou menos R$ 1.800 R$ 1.800 Essa passagem Estava R$ 18.000 R$ 10 vezes menos Isso aqui é só um exemplo Isso aqui é só um exemplo Nas minhas condições Que hoje eu tenho Eu nunca ia pagar R$ 18.000 De uma passagem executiva E eu consegui com milhas aéreas Isso eu tive que comprar Pouco de pontos Para completar O que faltava de pontos Da Livelo No caso Naquela época Da Livelo Para mandar para a Iberia E fazer essa emissão Então eu tive que comprar pontos Se você quer adiantar Sua viagem Você precisa comprar pontos Isso aí é fato Toda hora eu posso comprar pontos Thomas? Não Nem toda hora Só em períodos Promocionais Vou dar um exemplo aqui Para vocês Ultimamente Antigamente era mais difícil As promoções de 50% De desconto 50% de pontos Para comprar pontos Hoje está mais frequente Mostrando aqui para vocês Um exemplo Todo mês tem algum programa De fidelidade Vendendo milhas Com baixo custo Aqui no caso é a Latam Tem da Livelo Tem da Esfera Mas você precisa saber Seu custo no total Quanto vai sair essas milhas Porque o principal No mundo das milhas É você saber o seu custo Quando você está Produzindo essas milhas Vê de compra bonificada Vê de compra de pontos Vê do cartão de crédito Você vai fazer uma média Ponderada e saber Ah, meu custo médio Hoje é R$10 Meu custo médio É R$50 Um exemplo Bem para cima Ah, meu custo médio É zero Porque veio tudo Do cartão de crédito E não paga anuidade Beleza Ah, eu comprei tudo Comprou bonificada Beleza Custo médio zero Mas para isso Você precisa saber O seu custo médio Então aqui Nesse exemplo aqui Latam Livelo oferece 60% de desconto Na compra de pontos Em 10 vezes Tá Isso aqui é de janeiro D23 Eu não vou Entrar nas promoções Porque é só Tanto dar um exemplo Que toda hora Tem algum período Toda hora Tem algum problema Vendendo pontos Vendendo milhas Abaixa o custo Se você fosse comprar Pontos da Latam Hoje É R$70 O milheiro Já não vale a pena Não vale a pena Sempre tem uma promoção Outro exemplo aqui Livelo oferece 52% de desconto Na compra Isso aqui foi em Fevereiro desse ano Outro exemplo aqui Esfera oferece Até 52% De desconto Na compra de pontos Parcelado Até 12 vezes Sem juros São alguns exemplos Que você utiliza Para comprar pontos Em milhas Com Comprando pontos Isso aí é fato A gente não vai enganar Ninguém aqui Não vai querer mostrar O fantástico Mundo de Bob Que ah Eu sou milionário Eu tenho um milhão De milhas Bem provável Que vieram de compras Mas compras Na hora certa Para o seu custo Ficar abaixo Aliás em custos Você não sabe nada Como faz Esse cálculo Do seu custo médio Aqui embaixo Tem a super planilha Que você adquira Essa planilha Coloca no seu computador E vai fazendo Esse custo médio Automaticamente Também tem O fluxo de caixa futuro Que você se planeje Futuramente Para utilizar Essas milhas Milhas aéreas Viajar com milhas aéreas É um planejamento A médio prazo De um ano para frente Porque não é amanhã Ah, estou entrando agora Nesse mundo das milhas Quero viajar de milhas Não, infelizmente Estou bem sincero para você Você não vai conseguir Só se você comprar milhas Hoje para emitir amanhã Mas precisa Um conhecimento prévio Antes disso Para fazer Essas estratégias Mais avançadas Beleza? Então uma forma Que é bem poderosa E vai adiantar É comprando pontos Comprando milhas Beleza? Primeira forma Vamos para a segunda forma Que é assinando o clube Tanto de fidelidade de cartão Quanto de companhia aérea Precisa assinar todos, Thomas? Não, não precisa assinar Todos os clubes de companhia aérea Nem os clubes de cartão de crédito Vai assinar aquilo Que vai caber na sua realidade Na sua estratégia Por exemplo Eu quero acumular Só pontos de Livelo Então seria bom Você assinar pelo menos O clube da Livelo Para você maximizar Os seus pontos ali Ah, eu quero acumular Só pontos de Santander Eu tenho cartão do Santander Eu quero acumular Só lá no Esfera Assina o clube de Sfera Ah, eu tenho um cartão azul Infinity E eu só vou acumular Milhas na Azul Para viajar Beleza Assina o clube da Azul Mas Espera uma promoção Para entrar nesses clubes E ganhar bônus Então aqui eu vou dar um exemplo Para você Quando tem uma promoção Para você entrar e ganhar bônus Ganhar pontos Milhas a mais Do que você Iria ganhar Se você assinasse o clube normal Aqui um exemplo Do dia 4 de janeiro Desse ano Assine o clube Livelo E ganha até 60 mil pontos De bônus Claro, tem ali a promoção Que vai mostrar para vocês Como é que a mecânica Assinar o clube clássico Especial Plus, super, mega e top Vai ter a mecânica Aqui não é a intenção Agora a intenção é mostrar Para vocês que tem essas promoções Isso tudo a gente coloca lá No grupo dos alunos E Quem não comentou Comenta já Logo para você ganhar Esse bônus De um mês Desde lá da comunidade Outro exemplo aqui Promoção relâmpago Assine o clube Tudo Azul E ganha 100% de bônus E mais 20% De desconto Essa promoção Foi de quando? Foi de janeiro Desse ano Mas uma promoção Bem bacana Para você assinar o clube Ah, eu ia com Só pontos Azul É uma boa pegada Essa outra promoção aqui Promoção de adesão Do clube Da Da Smile 3 mil milhas Na hora Para você planejar A sua melhor Sua viagem Com o clube Smile Assinava o clube E ganhava 13 mil pontos Na hora Então são algumas promoções Lembrando Nem toda promoção É para você Vai depender Da sua realidade Da sua estratégia Beleza? Ah, eu não acumulo pontos De Smile Então essa estratégia Não seria para mim Beleza Falamos dois Agora vamos para a terceira Fórmula Com a pontos e milhas Que não é tão potente assim Mas é do seu dia a dia Através dos abastecimentos Pode ser posto Shell Posto Ipiranga Posto Petrobras Você vai acumular Em diversos programas De fidelidade De posto Por exemplo Shellbox é do posto Shell Você vai abastecer Não vai pagar nada mais Do que isso Até ganha um descontinho E ganha pontos Você vai abastecer E vai ganhar pontos Posto Shell É o Shellbox Até vou deixar aqui na descrição Um vídeo que eu fiz Sobre o Shellbox Esse eu tenho que atualizar também Mas esse já é Um vídeo bem bacana Bem atual Que você vai entender Outra pegada É através do abastecer Nos postos Ipiranga Eu particularmente Utilizo o abastecer aí Eu vou lá com o aplicativo E ganho pontos Esse abastecer aí Eu posso mandar para a Azul E também posso mandar Para a Latam Mas tem um detalhe importante O abastecer aí Você paga uma taxa Para transferência Você vai com uma Caima de vantagem Você vai pagar uma taxa Uma taxa para essa transferência Na real No final de tudo No frigir dos ovos Você está comprando pontos E dependendo da promoção O custo médio Tanto para a Azul Quanto para a Latam Vai ficar um custo médio Bem bacana E também no posto O premio O premio Você consegue mandar Também lá no programa premio Consegue mandar para a Smile Preciso fazer os três postos Thomas? Não Não precisa Vai depender da sua realidade Como eu falei Por que? Eu particularmente Utilizo o abastecer aí Porque eu tenho posto Ipiranga No caminho do meu trabalho Eu não vou andar Mais dois Três KMs Para entrar Num posto Shell Para abastecer Bem que eu prefiro Eu acho melhor O programa Shell Box Mas não tem nenhum posto Shell No meu caminho Então eu não vou Andar mais quatro quilômetros Três quilômetros Para achar um posto Shell O posto Ipiranga É meu caminho Eu já abasteço E acumulo no abastecer E aí Às vezes eu vou acumulando ali Às vezes tem uma promoção legal Mando para a Latam Ou mando para a Azul Então vai depender da sua realidade Você tem um posto Shell Perto da sua casa Utiliza o abastecer aí Ah eu tenho um posto Só pede o Brás Beleza Utiliza o posto Perto do Brás Com o aplicativo deles E é uma forma Você só vai Mudar o jeito De pagar O seu abastecimento Não vai mudar nada Não vai Não tem Não tem uma cresma a mais Às vezes tem um desconto No abastecer aí No posto que eu tenho Ainda tem um descontinho a mais Além dos Caindo desvantagens Que eu acumulo Beleza Então é mais Terceira forma É com pontos e milhas Abastecendo Mas já adianta Também não é Tão potente assim Mas é uma forma Aqui a gente ensina Como a gente ensina Lá na comunidade DMA É a metodologia Da formiguinha Fica formiguinha Formiguinha Ela junta comida Do verão Para o inverno Vai ficar frio Eles ficam ali Consumindo o alimento Mesma coisa Milhas aéreas Você vai mudar Você vai mudar A sua forma De utilizar o seu dinheiro Para acumular pontos e milhas De várias formas Aqui eu estou falando Sete Tem mais formas Você vai acumulando pontos e milhas Você vai ficar depois No final do ano O montante total De pontos e milhas Que dá sim Para fazer uma viagem legal Beleza? Então vamos para a quarta forma Que é através de adesão De cartão de crédito Você recebe pontos Para ter um cartão de crédito Já viu isso? Tem e bastante Às vezes tem uma promoção Dos bancos Que querem adquirir Arrecadar mais clientes Eles fazem essa promoção Ah, pega o meu cartão Que eu te dou Tanto de milhas Pega o meu cartão Que eu te dou Tanto de pontos Claro, tem uma contrapartida Tem uma média de gastos ali Mas no frigirio dos ovos Você vai ver Que vale a pena Ter o cartão Gastar nesse cartão Para ter essas milhas Olha que legal Aqui eu vou botar Dois exemplos Bem simples Que já tiveram E bem provável Que vai ter mais promoção dessa Ó, tem essa promoção aqui Caixa oferece Trinta mil pontos de bônus Em cartão de crédito Confira as regras Aqui A caixa está te dando um cartão Claro, tem que bater a meta, né? Te dando cartão E te dando pontos Olha que legal Ela está te pagando pontos Para você ter o cartão da caixa E diga-se que passagem Cartão é bem legal Bem bom E também é vitalícia Anuidade Essa promoção Foi agora recentemente Do dia três Até está rolando ainda Essa promoção Do dia um do três Até dia trinta do três Tinha três meses para isso Você ganha Se gastasse no cartão Claro que tem as suas regras ali De três a dez mil Ganhava cinco mil pontos De dez a vinte mil Dez mil pontos De vinte mil a quarenta mil Vinte mil pontos E a partir de quarenta mil Trinta mil pontos Ah, mas é muito dinheiro Tomas Gastar quarenta mil Tem gente que gasta Ou você vai fazer uma obra Está construindo Está mobiliando a casa Você vai gastar Claro que é parcelado Isso, né? De uma vez só Então essa promoção Da caixa Você ganhava Essa quantidade de pontos Tem outra promoção Também que teve Do cartão da Azul Você ganha até Oitenta mil pontos Da Azul Para ter o cartão Da companhia aérea Então são algumas promoções De adesão de cartão Você ganha pontos Em troca Outra forma Bem legal Para você já Pega aquele cartão Que você quer E ganha pontinhos em cima Agora vamos para A quinta forma De acumular pontos em milhas Que é através De algumas promoções Aleatórias Que acontecem Nesse Que acontecem Nesse mundo das milhas Faz um ano atrás Teve promoção Da Nestlé Calivela Você comprava Alguns produtos Da Nestlé Ganhava 2.500 pontos Livelo Teve outras promoções Também que ganhava Pontos Livelo Comprando determinado produto Outras promoções Que é recentemente Agora da Nômade Ganha 5 mil pontos Do Azul Ao abrir uma conta Da Nômade E realizar uma remessa Até 15 dias Ganhava 5 mil pontos Do Azul Só o fato De você utilizar O cartão da Nômade E fazer uma remessa Ah, vou viajar Para a Europa A gente aconselha Bastante Alguns cartões Internacionais Cartão de débito Para você não pagar IOF O spread São altos do banco Esse Nômade É uma boa pegada Aqui eu ia ganhar 5 mil pontos Mais outra Fórmula Com pontos em milhas Como eu falei Tem de várias formas Umas mais potentes Outras menos potentes Mas você sempre vai Acumulando pontos Vamos para a sexta Fórmula Com pontos em milhas É através De hospedagem Você consegue Se hospedar Tanto a Airbnb Quanto em hotéis Booking.com Hotéis.com E ganhar pontos Ganhar milhas Olha que legal Do booking Do hotel.com Você pode ganhar pontos Tanto da Livelo Quanto do Sfera Aqui eu vou dar um exemplo Da Livelo Na data que estou gravando Hoje Hotéis.com A cada um real gasto Dentro do hotel.com Dez pontos Livelo Uma promoção muito boa Dez para um Ah me hospedei Gastei mil reais Vou lá Vou ganhar dez mil pontos Da Livelo Outra também É Azul Viagens Você consegue se hospedar Aqui Ganhando pontos Livelo Diretamente lá na Azul Olha que legal Mais uma opção E agora do Airbnb Como é que eu acumulo Pontos Airbnb Pela Livelo Pela Sfera Não É uma dica Quem quiser saber mais Deixe aqui nos comentários Tem uma aula Explicando lá Na comunidade do MA Mas se quiser saber mais Deixe aqui nos comentários Que eu faço Um vídeo aqui para o YouTube Como acumular pontos Ávios Utilizando Airbnb Dentro da Da Bridge Você consegue acumular ávios Tanto da Redial Accor A cada Você recebe 2,5 Ávios Para cada Euro gasto No Airbnb Você recebe A cada Dois ávios A cada 1 dólar 1 euro gasto Também Hotels ávios IHG Marriott Internacional Você consegue Em hotéis internacionais Gastando E ganhando Pontos ávios Aqui eu dei um exemplo Do Airbnb Eu fui lá para Madrid E utilizei o Airbnb Ganhei esses pontinhos Aqui ávios Para quem não sabe Esses pontos ávios São valiosos Você consegue mandar Para Catar Mandar para Iberia Consegue intercambiar Ali dentro Dessas empresas Aéreas Essas aulas Tudo está lá Na comunidade DMA E vamos para Nossa última Forma De acumular pontos Em milhas E eu acho A mais potente A mais poderosa É através de compras Bonificadas Você compra Algum produto E recebe pontos Em troca Dependendo da promoção Você consegue Comular muitos pontos Então o exemplo Aqui eu comprei Esse tênis aqui Para a minha maratona Primeira maratona Que eu estou fazendo Que eu estou treinando Comprei esse tênis aqui Esse tênis aqui Estava 8 para 1 Comprei no Esfera Para ganhar pontos Eu comprei na Netshoes Estava o mesmo valor Até estava um pouquinho De diferença Tem um cupom Disco Netshoes Mas se eu fosse Diretamente Do Esfera Para a Netshoes Saia um pouquinho Saia acho que 12 reais Mais barato Além daquele cupom Se fosse diretamente Na Netshoes Então não tem Muita diferença Eu comprei Esse tênis aqui E acumulei 5.400 pontos Do Esfera Ainda estão Para ganhar Esses pontos aqui Mas é uma forma Ah Mas o tênis é muito caro Foi 600 reais Esse tênis aqui Essa camisa Que eu estou utilizando Aqui da Herig Eu ganhei pontos Do Livelo Então tudo aqui Esse microfone aqui Eu ganhei pontos Livelo Que eu comprei Na AliExpress Como é que eu acho Esses pontos Como é que eu acho Essas lojas É simples Diretamente Vou dar um exemplo Da Livelo Você vai aqui Em usar pontos Eu já fiz alguns vídeos Aqui no canal Sites parceiros Ó Sites Opa Usar pontos Todos os parceiros Aqui existe uma infinidade De lojas parceiras Da Livelo Hoje na promoção Está 3 para 1 3 para 1 Da Amazon A cada 1 ponto gasto Na Amazon Você ganha 3 pontos Livelo Então aqui É uma infinidade De lojas ABC Hoje está 12 para 1 Abelha Rainha 10 para 1 Aliexpress 23 pontos Por dólar gasto Dólar Aqui não é real Dólar Então 23 pontos Está mais ou menos ali Dividido por Vamos botar 5 Dá mais ou menos 4 pontos Por dólar gasto Bem bacana Quem gosta aí De uma bugiganguinha Da China Como eu falei Da Amazon 3 para 1 Aqui tem um detalhe 3 para 1 Quem é clube Livelo Quem não é clube 2 Aqui Ace que está 1 para 1 Não tem muita promoção Baião Moves Eletro 12 para 1 Aqui é infinidade Beach Park Aqui ganha 6 para 1 Compra o ingresso Do parque Aqui ganha 6 A cada 1 real gasto Ganha 6 pontos Aqui não vou ficar Mostrando para vocês Essas compras Bonificadas É só entrar no site De Alivelo E verificar Então essa aqui Foram 7 formas Já desde aqui Nos comentários Tem outra forma Que você utiliza Que gosta bastante Para acrescentar E ajudar a comunidade E os comentários Que tiver aqui Nesse vídeo Eu vou fazer um sorteio Que vai ter um mês Dentro da comunidade TMA de brinde E se você gostou Desse conteúdo Até agora Vou pedir inscrição Para você aqui no canal Porque a gente coloca 2 a 3 vídeos na semana Sobre esse mundo Fantástico De milhas aéreas Você consegue sim Ter uma viagem nacional Ou internacional Por ano Somente com seus gastos Tudo de forma certa De forma inteligente Milhas aéreas É uma forma de investimento E se quiser se aprofundar Realmente nesse mundo Vou convidar você Para testar A comunidade de DMA Tem teste de 7 dias Não gostou Pode sair Lá dentro da comunidade Tem um curso Completo Um treinamento De milhas aéreas Do básico avançado Mesmo que você não saiba nada Tem um módulo Um treinamento De emissões Se você já está nesse mundo Sabe um pouquinho Tem um módulo de emissões Tem um módulo de agência de viagem Tem um módulo de direito do consumidor Com o advogado da comunidade Além disso Tem um grupo de network Um grupo fechado Do Telegram Que você Se você ganhar Vai estar lá Um grupo onde a gente coloca As melhores emissões nacionais Internacionais Com milhas Tanto de econômica Quanto de executiva As compras bonificadas As transferências bonificadas Eu ensino Como é que a metodologia Dá a formiguinha Realmente E também tem um bônus Da SUP Pela planilha Com 5 CPF Você consegue controlar Para você Sua família Seus parentes Se quiser também Ter uma renda extra Consegue entender E administrar Essas contas e milhas Para outra pessoa E também tem um suporte Comigo Você tem contato Diretamente comigo Dentro da comunidade E como eu falei Tem 7G de garantia Não gostou Não gostou da minha cara Cancela Sem problema algum Não vou ficar enchendo O seu saco Canto por aqui E nos vemos no próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho